Curta Hyperion Games no Facebook e baixe e joque Squared Escape the Castle. Links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Barra1 de 13 com mais um Indivulgando, pra dessa vez divulgar Câmera Obscura. Câmera Obscura. Start, por favor. Start, por favor. Obrigado. Cara, esse é um dos jogos indie barato da Steam. Eu comprei ele barato, pra ter, digamos assim, ah, T-Card, ah, que tem conquista. Mas, cara, ele é, tipo, graficamente não é tão bonito, mas a proposta de gameplay dele que é muito interessante. Então, vamos lá. Eu já tinha jogado ele, eu travei em uma parte, que é um absurdo, mas eu vou começar desde o começo, vou mostrar pra vocês como é que funciona o Carabacota. Então, vamos lá. Tá. É, nós não lembramos disso. Que ele tem uma conquista por... É, por quantos flashes você pode utilizar por fase, entendeu? Que só tem que ganhar o de melhor tempo. Beleza. Vamos lá. É, é meio longo, digamos assim, esse jogo, porque tem parte que ele exige muito, mas muito da paciência do jogador resolver esses puzzles. Como eu disse pra vocês, ele não é graficamente bonito, mas a ideia de mecânica dele, a ideia de gameplay dele é muito boa. Por enquanto, vou usar da seguinte maneira. Usamos... Eu, no caso, estou usando o controle de Xbox. É... Esquerda, direita, não analógico, normal. Tanto analógico, tanto digital. Movimento, personagem. O A pula. Ah, tinha que ser mais rápido, desculpa, hein. Ah, play-out. Play-out é complicado. Ah, aqui vai cutscene e tudo. Vamos lá. Aqui tem que ser coisa rápida, então. Ah. Tá. O jogo está em inglês, mas são poucas coisas que estão indo em inglês, então dá pra tentar traduzir. Beleza. O A pula, bonitinho. Segurar o A se estende um pouco. Ah, consegui. Quando chegar a parte que tem que tirar a foto, ele vai tirar, tipo, uma foto do cenário e você... E ele vai utilizar como plataforma, pra alcançar outras áreas. É que as primeiras fases não exigem muito. Ah, tá. É... Os gatilhos ou o B pra criar outra imagem... É que eu tava falando, que é, tipo, as fotos que você tira. Ah, aqui não vou conseguir. É... Como é que funciona? Eu vou chegar aqui, só usar um dos gatilhos... Opa! Fiz errado. E demorou. Aí. É... Tudo bem. Isso aqui dá um tempinho... Ah! Fiz errado. Fiz errado. Eu tenho que aqui, ó. Tenho que bloquear... Aqui... Beleza. Aí eu puxo aqui, ó. Aí. E essa é a mecânica toda do jogo. Você tem que tirar, assim, uma foto do... Do cenário. Pra poder criar outras plataformas. Pra você poder prosseguir no jogo. Igual aqui, ó. Aqui eu vou pra frente e pular. Aí. Aqui já é um pouquinho mais chato. Hum... Não dá. Não dá. Será que eu tenho? Beleza, fera. Certinho. Ah, tá, tá. Eu tenho que tirar a foto aqui? Não. Eu quero que cê desça, fera. Não. Aí. Aí, aí. Ah! Mas isso aqui tem que vir junto, criatura. Se não vir junto, não ajuda. Aí. Ah! Não acredito. Não foi. Não alcançou. Aí. Ah, mas aí eu também bolo uns esquemas. Não ajuda muito. Eu tenho que descer isso aqui, ó. Não. Eu descer só um pouquinho. Descer só um pouquinho ajudava. Não, fera. Relaxa. Ah! Tô errando o time do pulo. Pronto. Aí. Agora acertei. Ah! Foi mal. É... Na lógica, pra poder visualizar o que tem em volta. Na lógica, o direito. Beleza. Só tem que fazer assim, ó. Isso! Aqui de novo. Vem pra cá. Não! Ah! De bobeira. Que absurdo. Ah, peraí, peraí. Vou ter que andar e pular ao mesmo tempo. Beleza. Ah, é. Vamos lá. E aqui também não tem segredo. Só puxar pra cá. Agora que vai complicar o seguinte. Ah, tá. Vou ter que tirar a foto e ir pra frente. Sim. Ah, mas um pouquinho mais alto. Tem que acertar o time. Aí. Acertei. Ah! Um pouquinho mais alto. Chato. Ah! Deixa eu ter que ir pra cá. Ah, vem pra cá. Aqui. Beleza. Ah. Tá, eu acho que pra cá. O que eu tenho que fazer? Agora. Aí. Aí. E aí, de boa. Aqui, tranquilo. Ou não? Pega a foto. Beleza. E vem pra cá. Agora as coisas eu vou complicar um pouco mais. Porque tem... Beleza. Ah, pra cá. Ho, ho, ho. Ah, deixa eu ver. Agora eu tenho que ir pra lá. Eu acho que não dá. Tem que ser pra direita. Pra direita bonitinho. Aí vem pra esquerda bonitinho. Aí vem pra cá bonitinho. Pega aqui. Beleza. Pra lá. É. Só tem a porta agora. Sem medo. E praticamente vai ser assim o jogo todo. Tá, tem que cair. De boa. De boa. Tem que ir pra cá assim. Tem que ir pra cá assim. Acho que é aqui que eu vou errar. Ah, não. Acertei. É, isso não deu... Isso não deu a minha altura aqui. Não agacha. Tô. Não. Não, não, não. Aí. Ah, ah, ah. Certinho, fera. Foi certinho. Aí. Ah, o Y ele apaga a imagem. Vai esperar apagar sozinha. Ah, deixa eu ver pra cá. Não, não corre. Tem que fazer assim. Tira foto e... Opa. Não. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí aqui. Tem que fazer assim. Tá. Não, não é bem assim. Tchum. 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 Não enrolar? Ah, 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 consegui. Consegui. Legal. E pra completar eu só dou uma... Não. Não. Não sei. E aí, garoto. Beleza. Agora eu só vou aqui pra essa parte pra mostrar pra vocês que as coisas são mais complicadas. Que é a parte que eu travei e provavelmente vai ser a parte onde eu terminarei o vídeo. Beleza. Tá, aqui eu vou ter que usar 11. Tá. Então vamos lá. Caiu, se ferrou. Vem um pra cá. Vem um pra cá. Boa. Aí eu puxar algo pra lá ou pra cá. Pera aí. Boa. Boa. Aqui não adianta. Não. Eu achei que ia dar certo. Aproveitar a pontinha lá pra subir e tal. Opa. Não. Ah. Não deu. Boa. Não. Pera aí. Ah. Não acredito. Errei de novo. Não. Pera. Agora sim. Boa. Já tem a foto lá em cima. Não vou perder meu tempo com a foto não. Aí. Agora vem a próxima parte. Que é essa aqui que eu tava travada até agora. Tava travado. Eu até não tinha desistido de jogar por causa dessa fase. Ai. Vamos lá. Bem. Aqui o objetivo tem que chegar na porta lá embaixo. Mas pra fazer essa proeza. Eu tenho que se eu não me engano descer tudo junto. Sim. Ah. Não. Ah. Burro. então eu tenho que fazer ele descer criar uma plataforma para que eu possa subir ali bonitinho né tá pensando em fazer assim mas não dá pra fazer assim não dá o time de subir aí quando eu fico travado nessa fase vou encerrando o vídeo e eu agradeço por vocês que assistiram até aqui o câmera obscura tá baratinho na Steam, os jogos mais baratos aí tem conquistas e também tem cards para quem gosta de selecionar os cards da Steam então eu fico por aqui e até o próximo vídeo não se esqueça de deixar seu like e também caso seja novo se inscreva no canal e seja bem vindo ao canal do Barra Multitrade